Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje venho então partilhar convosco o conteúdo da minha Kauaui Box. E vocês certamente já devem ter ouvido falar sobre esta box aqui no YouTube e também por alguns blogs. Basicamente esta é uma caixinha com produtos coreanos. E feita uma tradução à letra para português, basicamente Kauaui significa fofinho. Portanto, nesta caixa nós vamos encontrar algumas coisinhas fofinhas. E então a caixa vem assim, portanto é uma caixa de cartão normal com aqui impresso o símbolo da marca, portanto a Kauaui Box. E depois os produtos vêm assim, que eu vou tentar mostrar. Portanto, vêm com os cartõezinhos e vêm também com então papel vegetal. E então os produtos... Ai, 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 já me está a cair. Ok, os produtos vêm então assim. Portanto, juntamente com a caixa vêm sempre uns panfletezinhos com publicidade ou outros artigos que eles têm. E portanto, esta Kauaui Box é a edição de Outubro. E depois traz aqui um cartãozinho que vem com a designação de todos os produtos. Porque eu digo, eu olhei para esta caixa e fiquei com dúvida sobre o que é que era cada produto. Porque eu olho para eles e parece que não sei identificar que produto é que é. Portanto, foi bom realmente ter um cartãozinho que me indicasse que produtos é que eu tenho então aqui dentro desta box. Antes de começar a mostrar-vos os produtos e os artigos que compõem esta box, eu quero só dizer-vos que desde já não é uma box... Não corresponde àquilo que eu estava à espera, basicamente. Eu tinha visto alguns artigos e alguns vídeos... Também não vi grande coisa, mas vi alguns vídeos e artigos que falavam sobre esta box. Falavam que era um conteúdo muito... Não só para crianças, porque quando eu vi aquilo parecia um conteúdo para crianças, mas que também poderia ser facilmente agradável para adultos. Confesso que não acho uma box nada indicada para adultos, embora eu concordo que realmente existem pessoas que gostam muito deste género de coisas, assim, coreanas, e assim, estas coisas fofinhas, mas pronto. Não faz todo o meu género, sinceramente. E eu acho que não faz o género da maioria das pessoas e, portanto, eu acho que não é uma box que eu pagaria para receber. Portanto, eles enviaram porque eu entrei em contato com eles apenas para pedir informações sobre os preços, a marca em si, que tipo de produtos é que eles costumavam enviar. E depois eles tiveram a amabilidade de me enviar uma para eu experimentar. E pronto. A minha opinião pessoal é esta, é que eu acho que não vale a pena. Portanto, esta box tem um valor de cerca de 17€ mensal. E eu acho que, sinceramente, não compensa muito. Então, o primeiro produto que eu tenho aqui à mão é esta bolsinha. Portanto, é uma bolsinha normal, é tipo plástico e depois por trás é tipo rede. Portanto, até é bastante engraçadinha, rosa, e tem aqui o desenho que parece de um monstrinho. Até acho que, pronto, é mesmo fofinho, porque é o conceito desta box, é incluir coisas fofinhas. E sim, esta bolsinha é muito fofinha. Depois, tenho aqui também uma ou outra bolsa, que é esta aqui. Eu não sei se servirá para porta-moedas ou... Não sei, não faço ideia. Parece que tem assim um desenho de um bonequinho coreano. Também é bastante engraçado. Temos aqui o que eu penso serem gomas. Portanto, eu não abri, mas eu penso que sejam gomas. Temos aqui também uns espécies de apliques para as unhas em formato de coração, quadradinhos, etc. Em rosa e prateado. Não, isto não é para as unhas, desculpa. Isto é para colocar, para enfeitar coisas tipo telemóveis e assim. Há uns anos usava-se muito isto. Agora não tanto, mas pronto. Assim para crianças eu acho engraçado. Temos aqui uma coisa muito interessante, que eu não sei se vocês vão conseguir notar aí no vídeo, mas basicamente isto é um chupa-chupa que se intitula mesmo... Deixem-me aqui procurar. Eu vou dizer o nome disto. Isto é um Anchi-Con Poop Lollipop. E basicamente isto tem mesmo o formato de poop. Mesmo. Portanto, não me façam traduzir para português o que é que significa. Mas pronto, basicamente vocês conseguem perceber que formato é que isto tem. Não sei qual será o sabor disto, mas pronto. Passando à frente. Tenho aqui também estes carimbos, que basicamente têm vários carimbos diferentes. E depois temos aqui a tinta, que eu penso que será cor de rosa. Acho que sim. E portanto, temos vários modelos de carimbos. Agora sim, temos aqui apliques para as unhas, em formato de decoração. Temos aqui um produto... Assim... Um produto, um artigo bastante interessante, que é uma caneta com formato de chupa. Portanto, isto é mesmo assim uma caneta. Estão a ver? Portanto, achei muito engraçado realmente esta caneta. Portanto, temos aqui também uns stickers que é com animais. Portanto, selvagens. Penso eu que é só selvagens. Exato. Macacos, zebras, leões, elefantes, girafas, pandas, etc. Portanto, temos aqui uma grande variedade de stickers com animais também bastante engraçados. Temos aqui um conjunto de envelopes com estes bonequinhos aqui, que são tipo mochos. Acho-vos muito giro. Eu gosto muito de mochos. E achei engraçado. Acho que é muito giro. E por fim, tenho aqui este peluche. Porque acho que é mesmo isto que isto é, um peluche. Só que depois tenho aqui atrás um fecho que pode servir como... Que tem aqui um espaço que pode servir para armazenar qualquer coisa. Portanto, eu acho até um bonequinho bastante interessante e engraçado para oferecer a uma criança. Quem sabe? Eu sei que há muitas pessoas que são, assim, fãs deste género de coisas. E eu não digo não, mesmo adultos. Eu sei que há muitas pessoas fãs, assim, destas coisas coreanas. Mas, pessoalmente, não fez o meu género e não seria uma box que eu aconselharia para adultos. Aconselho-se para crianças. Traz até coisinhas muito interessantes. Fofinhas mesmo. O conceito está bem prego. Acho que sim. Mas, pronto, eu não daria, pessoalmente, 17€ para esta box. E estou-vos a ser o mais género possível. Pronto, é isso. Espero muito que tenham gostado deste vídeo e que, de alguma forma, tenha sido um vídeo útil. Não sei se já experimentaram esta box. Se já experimentaram, deixem-me aqui embaixo nos comentários o que é que acharam. E qual foi realmente a vossa experiência com ela. Eu, se calhar, vou pegar nalguns destes produtos, nalguns destes artigos. E irei juntá-los para fazer um sorteio para crianças perto do Natal. Não sei o que é que vocês acham. Digam-me aí embaixo se gostavam que eu fizesse esse tipo de passatempo. Porque, sinceramente, há aqui coisas... E por isso é que eu também não abri os pacotes. Porque eu queria mesmo, se calhar, fazer um sorteio. Mas digam-me aí embaixo se iriam gostar. Se não, portanto, seria um sorteio, obviamente, indicado para crianças. Mas, então, ficarei à espera de saber a vossa opinião. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto. Subscrevam o canal, se ainda não o fizeram, para estar a par de todas as novidades e novos vídeos no vosso e-mail. Sigam-me também nas restantes redes sociais, como sempre, os links estão aqui embaixo na caixinha de informações. Um grande beijinho e, claro, vejo-vos no próximo vídeo.